Oi pessoal, sou eu Mariana E hoje eu tô aqui porque tava só passeando, fui na livraria cultura E eu achei uma mochila muito perfeita E faz muito tempo que eu não tenho uma mochila, faz o que? 3 anos que eu não compro uma mochila nova E todas as minhas estão mega, tipo, rasgadas e tal Enfim, aí hoje eu comprei essa mochila linda da Jansport, um segundo Essa mochila aqui E pessoal, pessoalmente ela é muito mais bonita do que essa cor aí Ela é tipo um verde meio turquesa Aí ela tá parecendo azul, mas ela é um verde turquesa Enfim, eu amei ela muito, é da Jansport E eu sempre quis uma mochila da Jansport, eu nunca tive uma mochila linda Enfim, aí ela tem esse bolsinho aqui Que parece pequeno, mas é bem grande Esse bolsinho é muito grande E o bolso normal Então pessoal, e eu queria mostrar esses desenhos que eu fiz com meu pai pra vocês E eu adorei ele muito, ele ficou muito legal, tipo estrela preta e branca E esse daqui a gente também fez, que ficou melhor ainda Eu amei esse daqui, ficou muito perfeito Então são esses dois E é, e pessoal, tá vendo essa parede aqui atrás? Que tem esse quadro aqui? A gente botou esse quadro porque eu não tinha nada pra colocar ali Porque a parede tava branca e chata Então a gente vai fazer isso na minha parede Tipo literalmente A gente vai pintar na minha parede Com esse estilo aqui E se eu for fazer isso A gente ainda não tem certeza Mas se eu for fazer isso Eu vou gravar pra vocês Vou botar em timelapse E eu vou mostrar pra vocês E agora eu queria aproveitar pra mandar um beijo para algumas pessoas Ana Júlia Lara Doze Costa Star Games BR Primos Louquinhos Thais Amelo E parabéns pelo aniversário Maria Júlia Tatajiba Um beijão, Tata Letícia Pazzini Minha bestie Pra Manu Araújo Um beijão, priminha Pra Ana Clara Duda Felix E Julia Loren Um beijão Então pessoal, foi isso por hoje Não esquece de se inscrever no meu canal E dar um like no vídeo se você curtiu E pessoal, se vocês não estão assistindo a minha nova série De sereia De que é O Encanto da Sereia A gente fez parte 1 até parte 10 E é, se você quiser assistir todos eles Comentem que aí a gente vai fazer tipo uma playlist Que aí você pode assistir todos eles de uma vez só Um beijão, tchau 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 Tchau